Em 1983, os fãs de jogos de RPG surtaram com o lançamento da obra de Dungeons & Dragons, que tinha o objetivo de ser uma adaptação dos famosos jogos de tabuleiro de mesa. Mas, como já era de se imaginar, o filme foi um completo fracasso por causa de vários fatores, infelizmente. Mas, dessa vez, a Paramount nos traz uma nova adaptação extremamente fiel com o que realmente traz pra gente nos jogos originais. Mas, agora, em 2023, uma nova adaptação com o subtítulo Honra Entre Rebeldes chega nas telas do cinema com uma nova abordagem. Então, vamos falar do novo filme Dungeons & Dragons produzido pela Hasbro e distribuído pela Paramount. Fala, meus nerds! Como é que vocês estão? Eu sou o Gabriel e sejam muito mais que vindos ao meu canal Nerd. E, antes da gente começar, eu já quero deixar uma coisa bem clara pra vocês, já que o motivo do qual eu realmente ter conseguido ver esse filme tão cedo foi pelo fato de que saíram duas sessões exclusivas do filme no dia 31 de março e no dia 1º de abril, pra poder o pessoal já ter uma ideia de como é que o filme vai ser. E eu tive a oportunidade de assistir o filme e, cara, vamos falar um pouquinho, porque eu tenho coisa pra falar desse filme aqui que vocês não fazem ideia. O elenco inteiro desse filme aqui, na verdade, ele tá muito bem escalado, mesmo que eu ainda tenha um pouquinho de dúvidas sobre o Chris Pine, mas eu acho que ele consegue até fazer um bardo muito convincente. A gente também tem a Michelle Rodrigues, faz uma personagem da classe bárbaro, que é a Holga, cara. Que, olha, eu acho que, pra falar a verdade, depois da personagem Doric, que é a druida interpretada pela Sofia Lillis, que, pra quem não conhece, é a Beverly, né, de It a Coisa, eu acho que a Michelle Rodrigues consegue fazer a melhor personagem do filme facilmente, cara. É claro que a gente tem muito mais personagem pra poder falar, só que, no geral, cara, eu acho que... Eu quero também ressaltar rapidinho sobre o Mago, né, que é interpretado pelo Justice Smith, que é um ator, realmente, que eu não sou nem um pouco fã, porque eu acho ele um ator muito medíocre, pra falar a verdade. Eu acho que, realmente, eu consegui aproveitar mais, entendeu, o tempo dele na tela dessa vez, porque, realmente, ele consegue fazer o humor quando ele quer, mas tem que forçar bastante pra você, realmente, curtir esse cara, porque eu, realmente, não gosto muito dele. A gente também não pode esquecer, também, do Hugh Grant, né, que faz o Forge, né, que é, na verdade, o Ladino, e, cara, eu acho que, facilmente, ele é um dos personagens mais, tipo, interessantes do filme, pra falar a verdade. Eu acho que, na verdade, merecia ter um filme só dele, pra ser honesto com vocês, porque é um personagem que já passou por tanta coisa que eu acho que poderia, realmente, fazer até uma série spin-off, ou até um filme, pra falar a verdade, derivado, por mais que o pessoal já tá querendo, na verdade, que faça um filme derivado já da Holga, já, cara. E, assim, eu acho que, depois deles, cara, eu acho que o melhor personagem do filme, facilmente, é o personagem do Red John Pod, cara, que ele faz o Paladino Shank. E, assim, é o personagem mais idiota do filme inteiro, mas, ao mesmo tempo, um dos mais divertidos, pra falar a verdade, porque, por mais que ele seja um personagem que seja muito sério, ele não entende ironia, entendeu, então, assim, vários momentos chegam a ser, tipo, de morrer de rir pra caramba com as cenas dele aparecem. Mas, por mais que ele tenha pouco tempo de tela, o que, na minha opinião, é um grande pecado pro filme, porque eu acho que ele podia ter, realmente, participado do filme inteiro, e teria ficado bem mais divertida ainda a obra. É claro que os quatro principais rebeldes, como eu disse no filme, né, são os personagens principais, mas eu ainda gostei pra caramba, cara, da vilã do filme, na verdade. Na verdade, os vilões, né. Por exemplo, a Sofina, cara. A personagem Sofina é uma personagem que eu acho que pode ser um pouquinho mais explorada, porque, na realidade, os Magos Vermelhos são uma sociedade muito interessante que eu queria muito ter ouvido um pouquinho mais deles no filme, porque eles são muito pouco explicados, pra falar a verdade, sabe. A gente tem um flashbackzinho rápido, entendeu, contando um pouquinho da origem do maior dos bruxos, entendeu, que tem lá, mas eu acho que ficou muito fraco, eu acho que podia explorar um pouquinho mais. Eu espero que eles consigam fazer isso numa sequência, se for o caso, até porque esse filme realmente promete bastante que tem uma sequência, pra falar a verdade. E, assim, no geral, o filme, ele é uma aventura muito fantasiosa e muito, muito pastelona, pra falar a verdade. Ninguém se leva a sério aqui no filme inteiro. E, realmente, aqueles que não entendem nada de D.O.D., por exemplo, eu, conseguem se divertir pra caramba, porque eu realmente me diverti pra caramba. E, na verdade, até algumas pessoas que eu conversei depois na sessão do cinema, que, tipo, só estavam lá por causa que era o Chris Spiney que estava no filme, ou porque a própria Michelle Rodrigues estava no filme, falaram Cara, eu não sei nem o que está acontecendo nesse filme aqui, mas eu estou adorando. Então, tipo assim, você entende de D.O.D., você vai gostar do filme. E, se você também não entende, é bem possível que você goste, que nem eu gostei, cara. Eu não vou nem falar, cara, de fotografia, porque, assim, né, cara, é uma sacanagem o que eles fizeram nesse filme aqui. Eu acho que ficou muito bem feito, no geral, todo o que, na verdade, se envolve o aspecto técnico e visual do filme, porque são muitas cenas muito imersas, entendeu? As cenas, na verdade, nos lugares que eles vão, são muito boas. Os monstros que aparecem pra gente, principalmente aquele dragão gordão do trailer lá, né, que eu, infelizmente, não lembro o nome dele agora, ficou muito engraçado, todas as cenas desse dragão aí. Por mais que eu acho que eu morreria de medo pra caramba se eu visse um dragão desse andando na minha direção. Eu também acabaria rindo depois. Ainda mais quando eu vi ele tentando rolar pra poder alcançar os protagonistas e tô, tipo assim. É muitas cenas engraçadas que, chega no fim das contas, tem uma consequência muito boa, pra falar a verdade. Eu posso fazer cinco perguntas e depois eles morrem de novo. Pela mão, pergados. Eu acho que eu não falei direito. E no geral, Dungeons & Dragons é um filme muito divertido e que vale muito o seu tempo, cara. Eu acho que é um filme, na verdade, que eu não dá pra considerar como um filme nota 10, mas eu acho que talvez eu possa colocar ele como um filme nota 8, tá bom? Porque ele é um filme divertido, que vale muito o seu tempo. Então, assim, veja o filme com a sua própria perspectiva e depois coloca nos comentários quando você ver o filme. Oficialmente, o filme Dungeons & Dragons lança pra gente no dia 13 de abril, então já vai guardando o seu dinheirinho já. Então, eu quero apenas pedir pra você, no caso, deixar o like pra você me motivar a trazer mais vídeos pro canal. Se inscreve aqui embaixo se você não for inscrito também, por favor. Eu quero atingir a meta de mil inscritos em breve. E também não esquece de me seguir no Instagram, porque lá você sempre é notificado quando eu posto vídeo novo, beleza? Então, eu vejo vocês muito em breve. Até a próxima. Falou, valeu e tchau, tchau. Quais são as suas habilidades? Sou um planejador, faço planos. Mas você já fez o plano? Se esse plano falhar, eu faço outro plano. Então, seus planos falham? Não. Ele também toca laúde? Não é relevante.